Vamos ver a importância da pirataria na internet, hein? O título é bom, o roteirista é bom, vamos ver se a gente concorda aqui com a ideia. E aí? Aqui é o seu youtuber quase preferido, Jack Sparrow. E senhores, o tema do vídeo de hoje é um tema polêmico, um tema controverso, que pode fazer algumas pessoas ficarem com raiva de mim. Mas eu sinto que é algo que precisa ser repetido até fixar na mente das pessoas. Como vocês já devem ter visto pelo título, o assunto do vídeo de hoje é pirataria. Algo que já dominou os mares da internet brasileira no passado. Teve uma grande queda e aparentemente irá retornar. Eu já falei sobre isso duas vezes no meu canal secundário e agora eu sinto que é hora de falar aqui no meu canal principal. Queria deixar claro desde já que esse vídeo não é um incentivo ou tutorial de como baixar coisa pirata. Esse é um vídeo onde eu quero discutir esse tema, mostrando alguns pontos do porquê a pirataria foi e ainda é tão impactante na internet. Devo deixar claro também que eu trarei opiniões pessoais nesse vídeo. E a aba de comentários estará aberta para discussões saudáveis. Só peço que não fique ofendido caso a minha opinião seja diferente da sua. Caso você seja uma pessoa nova, existe a chance de você nem saber o que é pirataria. Mas basicamente é o ato de acessar gratuitamente, de forma ilegal, uma mídia ou programa que só pode ser obtida, comprada com dinheiro. Ou seja... Quando eu tinha a idade que ele tem, ele estava nascendo praticamente. Então assim, me chama atenção isso. Me chama atenção saber que pode ter uma geração que não faz ideia do que seja, né? Mas não duvido, não duvido. Porque se você pegar as gerações mais novas, o pessoal joga Roblox, joga joguinho free, né? Freemium, né? Cheio de skin para comprar e coisas do tipo. Então não precisa necessariamente fazer como boa parte da nossa geração aí, que se via obrigado a recorrer a jogo pirata. A galera mais nova tem dificuldade com tecnologia fora de UI e da interface. Ah, já tem geração que não sabe nem o que é CD e DVD. Não, isso tem, isso tem. Geração que não sabe o que é CD e DVD tem faz tempo. Eu tenho 25 e isso é conhecimento comum para a galera da minha idade. Mas eu acho que, por exemplo, na idade da minha sobrinha, eu já sabia o que era pirataria. Eu tenho minhas dúvidas se ela sabe o que é, entendeu? Um produto que possui direitos autorais e um preço. Você baixar o Adobe Photoshop completo em um site aleatório em vez de comprar no site da Adobe, é pirataria. Você baixar ou acessar gratuitamente uma série exclusiva de streaming através de um site aleatório, é pirataria. Dentro da lei de basicamente todos os países do planeta, pirataria é crime. Inclusive eu acho melhor até eu tirar isso daqui da minha mão, né? Vai que os caras vêm atrás de mim. Por conta de existirem essas leis, muitas pessoas vêm com maus olhos àqueles que pirateiam. Principalmente pessoas que têm acesso a tais produtos, que podem adquirir tais produtos. Aqueles que podem pagar por streamings, que podem pagar por jogos, que podem pagar por programas, acham errado alguém piratear. Não são todos que pensam assim, é óbvio. Mas existem pessoas que pensam assim. Se você, né, se você vive nessa porcaria de capitalismo, tem a sorte de conseguir comprar, né, ou pagar, enfim, pelas coisas que você usa. E isso te faz olhar para o lado e falar, olha, aquela pessoa não deveria usar, né? Porque eu pago e ela não paga e ela não deveria ter acesso à cultura, não deveria ter acesso a programa de computador, não deveria ter acesso a joguinho. Saiba que esse é um pensamento muito arrombado, que foi colocado em você, tá? E foi muito bem colocado, né, pela forma de pensar dentro do capitalismo. Com exceção de pequenos produtores, tá? Com essa exceção, vamos só abrir um parênteses aqui, que a gente não está falando daquele pequeno escritor, daquele pequeno produtor de conteúdo, né, cujo trabalho dele é a sobrevivência dele. O que a gente está falando aqui, a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando, né, do grande capital aqui. O grande capital conseguiu colocar na sua cabeça, né, de que outras pessoas não podem usufruir da produção se elas não pagarem por isso. Ah, e eu me lembro muito bem dos anos de ouro da pirataria. Eu era moleque, mas já sabia como usar um torrent. Eu baixava músicas pelo 4shared, que eu chamava de 4shared. Eu baixava jogos compactados em ponto zip e divididos em partes no Mega Upload. Como a internet da época era mais lenta e podia cair do nada, baixar jogos divididos por partes era mais seguro. Antes mesmo... Vou dar o meu de tiozão aqui pra cima do Bruno. Bruno, você não faz ideia, tá, do que é realmente a época de ouro da pirataria da internet, né, porque isso era quando eu fui adolescente e tudo mais, então já prescreveu e foda-se, mas a gente tinha que acessar servidor de FTP pra copiar os arquivos de joguinho e coisa do tipo, tá. Inclusive, gente, inclusive, tá, isso provavelmente vai dar gatilho em gente aqui que sabe dessa época e tudo mais, mas eu vou guardar, porque eu tenho certeza que em algum momento desse vídeo vai aparecer, como sempre aparece em vídeo falando de pirataria, né, que a pirataria tá ligada a criminosos, ao crime organizado e tudo mais. Mas aí eu vou deixar pra fazer a minha pontuação, tá, nesse momento. Antes do 4share de Mega Upload existirem, já existiam outros lugares pra se piratear a mídia, como o Emuli, que era um programa de compartilhamento de arquivos onde as pessoas podiam disponibilizar músicas e filmes pra outros usuários baixarem. E às vezes acontecia de pessoas de coração ruim enviarem arquivos falsos, tipo música aleatória com o nome de artista famoso em cima, ou filmes mais 18 com o nome de filme normal. E vírus? Não dá pra negar que nesse meio existiu e existe uns viruzinho. As grandes empresas de mídias e programas sempre viram a pirataria como seu arco inimigo. Tanto que é por isso que surgiram leis e propagandas contra a pirataria, porque supostamente afetava o bolso dessa galera. Quem aí não se lembra daquelas propagandinhas anti-pirataria que tinha no início dos DVDs? Que insinuava que comprar DVD pirata financiava o crime organizado. Sendo que foi o tio do camelô que baixou o arquivo no PC dele e gravou dentro do DVD. Perfeito, tá? Esse rolê de que era o crime organizado isso nunca foi comprovado e isso é uma invenção, tá? Quando eu era adolescente eu conheci algumas das pessoas que eram responsáveis por boa parte da distribuição dos jogos piratas no Brasil e dos filmes piratas no Brasil, tá? E nenhuma dessas pessoas era envolvida com crime organizado. Sabe o que era a parte mais engraçada? Boa parte dessas pessoas, inclusive, que participavam disso nessa época eram pequenos burgueses, tá? Não era gente que não tinha dinheiro pra comprar aquilo que eles estavam ajudando a distribuir, tá? Então, assim, essa história aqui além de ser torta eu posso dar o depoimento de que não foi o crime organizado que distribuía os jogos pelo menos no final dos anos 90, tá? Daí pra frente eu já viro maior de idade aí eu já não sei mais nada desses rolês mas com certeza o tio do camelô não tinha nada a ver com isso Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse certo, mano? Olha o pânico moral É, vale aí, é nóis, mentira Uma soba de tiro aí pra tia É, essas pessoas era assim como era a distribuição de jogo o filme no Brasil pirata, tá? Era desse jeito Comprar DVD pirata É para assinar o crime Filme em DVD só original E é claro, combate E isso mostra, gente como na sociedade capitalista as empresas tem poder de fazer pânico moral tem poder, né de criar uma narrativa não precisam provar nada e conseguem usar isso pra justificar a legislação que elas fazem passar pra proteger os seus interesses, tá? Nunca teve prova disso Não é provado Quem, né Quem como eu conheceu um pouco desse rolê sabe muito bem que não tinha nada a ver com o crime organizado isso daqui O combate à pirataria não aconteceu só em propaganda dentro de DVD O governo estadunidense e suas agências trabalhou arduamente pra encontrar e prender donos de sites Tanto que existiu um período na internet em 2012 onde conseguiram acabar com diversos sites que mantinham arquivos com direitos autorais como o Mega Upload e alguns sites de torrent Pro governo e pras agências estadunidenses a pirataria tava longe de ser só uma bobagem de internet Tanto que quando prenderam o dono do Mega Upload o Kim Dotcom não foi com um policial batendo na porta dele e prendendo ele Foram diversos agentes entrando em sua propriedade juntamente com um helicóptero Tudo isso pra prender um cara que era dono de um site Devo deixar claro aqui que ele foi preso na Nova Zelândia mas teve apoio do FBI nessa operação Pois é É uma história bem doida Estado burguês sendo Estado burguês, né? Mostrando ali o poder dele pra defender os interesses do grande capital A indústria que é afetada pela pirataria é uma indústria que tem muito dinheiro movimenta muito dinheiro E aí, gente nunca eles conseguiram comprovar quanto eles perdem de dinheiro com a pirataria Porque a gente sabe é zero, entendeu? Quem consegue comprar compra Eu desconheço uma pessoa que opta pela pirataria quando ele pode adquirir Entendeu? Quando ele tem condições materiais pra adquirir aquilo É muito raro isso Mas é muito raro mesmo Só que o discurso dessas empresas sempre foi esse A gente perde dinheiro As pessoas roubam a gente Rouba o quê? Rouba bits e bytes? Né? Ariel Há uma discussão aí se você precisa disso ou não E ó Esse é o ponto, gente Não é o fato de ter o dinheiro Não é o fato de você ter uma nota de 100 reais e o jogo custar 100 reais que você tem dinheiro pra comprar o jogo, sabe? Existe também aquela questão de que Tá, esse produto vale 100 reais pra mim, entendeu? Essa é a grande discussão quando a gente tá falando isso daqui A maior parte das coisas que as pessoas pirateiam é um grande falar assim Gente, isso não vale Não vale Não vale o dinheiro Não vale o que é cobrado Entendeu? E aí você por não querer O cinema, por exemplo O cinema ele dita o valor Não é você que escolhe quanto você quer pagar pra ir no cinema Né? Se você pudesse escolher você provavelmente iria mais no cinema do que você vai hoje Mas você, né? Tem que pagar o ingresso que eles colocam ali O ingresso que não é pra pagar o trabalhador Não é pra pagar quem tá trabalhando na indústria do cinema Não é pra pagar quem trabalha com a distribuição e com a exibição A maior parte do valor que você paga é pra engordar bolso de burguês, né? Eu só tenho peso na consciência de pirataria com livro de autor vivo Aí dói baixar o PDF Sabe o que é pior Cidadã? Se o autor ele é pequeno e se auto-publica tá? Isso realmente é muito problemático Mas muito problemático mesmo porque a pessoa depende muitas vezes desse dinheiro pra sobreviver Mas em geral grandes autores É que eu tô falando de grandes autores autores desses que tem grandes editoras por trás Eles ganham muito pouco pela venda dos livros deles Eles ganham dinheiro pela venda dos direitos da obra deles Entendeu? Daí eu recomendo vocês darem uma olhada nela depois no canal do Gustavo Stacks Esse moleque é gente fina Ainda ali no período 2011 e 2012 muito se falava na internet sobre sopa e pipa Ambos eram projetos de lei que visavam combater a pirataria Mas no fundo era algo que só daria muito poder pro governo americano derrubar qualquer site que tivesse arquivo com direito autoral Infelizmente esses projetos não foram pra frente dado que isso abriria muita margem pra abuso de poder Mas mesmo com prisões feitas pelo FBI mesmo com sites sendo derrubados com empresas pressionando governos ainda assim a pirataria seguiu e segue existindo Por quê? Porque existe a necessidade do acesso ao conteúdo Porque existem pessoas que querem acessar tais mídias e programas Lembrando que quando eu falo mídia eu estou me referindo a filmes, séries livros e jogos Quando uma pessoa não tem recurso monetário pra acessar uma mídia ou programa ela recorre à pirataria E calma calme seus dedinhos Antes de você pausar esse vídeo e fazer um comentário super furioso deixa eu falar tudo que eu tenho pra falar É claro que um Call of Duty não é uma necessidade básica pra um ser humano viver Uma pessoa pode muito bem viver sem isso caso ela não tenha dinheiro pra comprar Mas existem situações onde a pessoa precisa de um programa pra trabalhar Só vou discordar aqui tá? Porque assim por mais que eu ache Call of Duty propaganda e lixo pra caramba Mas se você gosta do Call of Duty faz parte também da sua diversão do seu entretenimento E você ser proibido de usufruir do que foi produzido pela humanidade porque no final do dia o joguinho ele foi produzido pela humanidade não por uma empresa tá? E é muito triste É coisa de um sistema tosco mesmo como o capitalismo Porque no final do dia você não tá roubando a empresa A empresa não deixou de ter um produto porque você jogou um Call of Duty pirata Mas enfim é uma discussão que só existe porque a gente provavelmente tá no capitalismo Se a gente tivesse superado isso a gente tava numa outra seara aqui de como remunerar corretamente os trabalhadores que produzem isso Porque esse é o grande ponto A gente tem que falar de como remunerar corretamente os trabalhadores que produzem o Photoshop que produzem o Call of Duty Embora eu acho que num socialismo a gente não vai produzir Call of Duty Propaganda estadunidense capitalista acho que não vai entrar Trabalhar ou estudar Existem situações em que ela quer acessar uma arte E eu vou exemplificar mais pra frente Mas convenhamos não é como se um moleque baixar código pirata fosse destruir a indústria dos jogos Nem 10 nem 100 e nem 1000 destruiria Porque essa indústria é muito grande e muitas franquias tem fãs fiéis com o dinheiro pra comprar E senhores sejamos honestos a pirataria tem sua utilidade Foi graças a ela que pessoas descobriram suas paixões e trabalhos pirateando jogos e programas Olha o Minecraft mesmo que criança brasileira em 2012 tinha condições de comprar o jogo Se não fosse pelo Minecraft Bai Anjo Caído a maioria de nós nunca nem teria tocado no jogo ou só teria tocado muitos anos mais tarde Pra quem não sabe existiu um launcher pirata de Minecraft muito famoso que quando você iniciava ele o nome da janela ficava escrito Minecraft Launcher Bai Anjo Caído Eu não sei quem é essa pessoa mas pera pra pensar no tanto de diversão que ela permitiu as crianças de terem por permitir o acesso gratuito a esse produto mesmo que de forma ilegal segundo as leis que nos regem Quantas aventuras aconteceram quantas amizades foram criadas quantas coisas absurdas foram construídas Até hoje eu não consigo comprar jogo olha que trabalho faz anos tem uns bons anos que eu parei de comprar jogos né e eu não não pirateio tem questões de trabalho inclusive questões da minha exposição é óbvio que eu não vou fazer esse tipo de coisa porque senão a gente sabe como é o capitalismo eu vou me ferrar se eu fizer isso mas vem acontecendo um efeito muito interessante comigo porque justamente por eu não estar com dinheiro pra gastar com jogo e estar jogando menos eu estou deixando de gostar de jogar jogo sabe então olha só que interessante o fato de eu não poder piratear fique bem claro eu não posso eu não posso é uma questão bem prática na minha vida eu particularmente não posso então eu não consigo jogar os jogos que saem não consigo as coisas e aí perdi totalmente o interesse por videogame em geral entendeu então cada vez mais eu venho jogando menos menos e menos e a tendência é que eu vou jogar menos ainda quantos youtubers surgiram graças ao minecraft pirata e o impacto desse launcher não foi só no brasil muitos gringos também usavam esse launcher não me entendo errado eu não estou falando que pirataria é legal e todo mundo deveria fazer o que eu estou falando é que a pirataria surge por necessidade e acaba tendo a sua utilidade mas Jack Sparrow isso é igual roubo será quando um usuário pirateia o minecraft o usuário que pagou pelo jogo perde acesso ao arquivo a empresa fica com um arquivo a menos que eu saiba não então essa é uma interpretação errada na minha opinião você pode sim argumentar que a pirataria afeta os lucros de uma empresa ou vendedor mas não se encaixa em roubo não é a mesma coisa e eu vou argumentar um pouco diferente Bruno a pirataria dificilmente ela afeta os trabalhadores que é quem produziu isso quem produz os produtos dentro do capitalismo são os trabalhadores e a classe trabalhadora ela afeta empresas ela afeta burguês com uma pequena ressalva que existe a pirataria de pequenos produtores de pequenos escritores de estúdios indie e coisas do tipo que beleza que eu quero não incluir aqui nisso que eu estou falando mas os trabalhadores eles já são pirateados pela própria indústria eles não recebem tudo o que eles produzem e a indústria ganha muito dinheiro nas costas dos trabalhadores então eu particularmente dentro do capitalismo acho a pirataria bela e moral bela e moral mesmo das grandes empresas das pequenas empresas pequenas empresas não desculpa dos pequenos estúdios indie de pequenos produtores de conteúdo já não porque a gente está efetivamente tirando do ganha pão dessas pessoas mas a forma como as indústrias como as empresas se estruturam dentro do capitalismo elas já se estruturam pela subtração do trabalho dos trabalhadores e portanto a gente meio que entra num rolê de quem rouba quem rouba de ladrão sete anos de perdão fazer o que? que alguém roubar todo o código do Minecraft e relançar com outro nome e vender com outro nome porque nesse caso realmente seria roubo se lembrem também que até pessoas que podiam pagar pelo produto tinham infinitos obstáculos que impediam ela de comprar aquela coisa porque a maioria dos programas tinha que ter um cartão internacional para comprar em dólar algumas séries só passavam canais de tv fechada e nem tinham streamings a loja Steam muitos anos atrás também só vendia em dólar e só aceitava cartão depois que veio surgir a opção de comprar no boleto o meu ponto é quando eu digo que a pirataria reinava na internet antiga é porque era muito mais difícil de ter acesso a essas coisas de forma legal e a condição financeira da maior parte do país nunca foi tão boa por conta disso eu posso dizer com tranquilidade que a internet que vocês pisam hoje só existe da forma que existe por conta da pirataria sem a pirataria 90% dos youtubers jogos não teriam acesso aos primeiros jogos que fizeram gameplay os youtubers comuns não teriam acesso ao programa de edição de vídeo onde editaram seus primeiros vídeos até para gravar tela no seu computador naquela época você tinha que comprar programas já hoje em dia existem muitas opções gratuitas para gravar gameplay e editar vídeos pessoas que hoje trabalham com design e fizeram design de sites e perfis que você acende sem pirataria ninguém usaria software da Adobe com certeza com certeza porque a quantidade de conhecimento que foi produzido em utilizar os softwares da Adobe meio que matam as pessoas de utilizarem softwares que são de graça por exemplo por exemplo é muito mais fácil você procurar como você faz algo no Photoshop do que você procurar como faz algo no Gimp por exemplo e o grosso disso veio por causa de pirataria a maioria das pessoas que aprendeu a usar essas ferramentas aprendeu a usar quando usar essa ferramenta não dava dinheiro para ela e portanto ela não ia comprar a ferramenta muito provavelmente começaram com o Photoshop pirata músicos que produzem as músicas que você mais gosta e mais escuta muito provavelmente começaram a produzir em um programa pirata o conteúdo que hoje você consome na internet seja através de vídeos imagens, áudios e até ideias só está de pé hoje porque lá atrás existiu a pirataria e quando eu digo ideias é porque muitas mídias que nós consumimos na pré-adolescência e adolescência foi através da pirataria filmes, séries, livros mídias que nos fizeram refletir que nos causaram sentimentos que mudaram nossa visão de mundo que definiram nossos gostos então antes de você apontar o dedo na cara daquele que pirateia se pergunte por que ele pirateia na maioria das vezes não é por sacanagem você realmente acha não, Bruno na maioria das vezes é porque a gente vive num sistema todo quebrado esse é o ponto o fato de existir a necessidade de se piratear cultura o fato de existir a necessidade de se piratear ferramenta de trabalho sabe que não vai dar impacto nenhum 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 na sociedade de forma negativa não é porque eu tenho o Photoshop que o meu vizinho não vai ter o Photoshop eu não tirei a ferramenta dele eu não peguei isso você já colocou aqui o fato da gente viver numa sociedade assim é a sociedade que é o problema a organização do trabalho nessa sociedade o capitalismo é o problema ele está na raiz de tudo praticamente que a gente vai discutir é impressionante o problema em si não é a pirataria a pirataria ela é um sintoma de uma doença muito grave pessoas construiriam sites plataformas craques de programas tudo isso por pura sacanagem é óbvio que existem motivos maiores com tudo isso dito vocês conseguem entender o meu ponto sobre necessidade e utilidade e de novo eu sei que só de eu falar essas coisas deve ter gente espumando falando que eu estou passando pano para crime mas a verdade é que criminalizar a pirataria nunca foi a solução e muitas empresas que tinham medo da pirataria com o tempo enxergaram isso enxergaram que boa parte dos usuários que pirateavam nunca seriam clientes em primeiro lugar porque como eu falei existiam obstáculos que impediam essas pessoas de se tornarem clientes por conta disso mudanças aconteceram lojas virtuais regionalizaram seus preços abaixaram valores deram mais opções na hora de comprar os grandiosos streamings que todo mundo conhece hoje em dia surgiram como uma forma não, é que eu vou discordar não, é que eu vou discordar também Bruno as lojas que eles fizerem a mudança para software como serviço ao invés de software como compra é uma forma de potencializar o ganho ao longo dos anos porque antigamente quem trabalha já com com ferramental pago de TI seja Photoshop seja ferramenta de programação enfim seja o que for aí normalmente você comprava essas ferramentas e você utilizava por anos elas então você usava por 3, 4, 5 anos a ferramenta que você tinha comprado então se você era um profissional daquilo você meio que rapidamente pagava essa ferramenta nesse sistema de assinatura ao longo desses 3, 4, 5 anos que eu estou falando aqui as empresas lucram muito mais do que elas lucravam vendendo a licença solta eu conheço só uma empresa hoje que faz um modelo que eu acho que é um pouco dá para achar um pouco mais interessante que ela te cobra a assinatura mas a cada 12 meses ela te dá uma licença perpétua da ferramenta vigente na época de 12 meses atrás de quando você começou a pagar então se você parar de pagar você pode continuar usando a ferramenta do dia que você começou a pagar esses 12 meses aí ela é ela é perpétua é uma ferramenta de programação Rafa é uma empresa de ferramental de programação ela faz esse esquema você você né sempre pode usar a versão mais recente da ferramenta enquanto sua assinatura está ativa ela chama Inteligente desculpa e ela faz isso tá e aí você passado 12 meses você ganha a licença perpétua da versão de 12 meses atrás né a ideia é para programador Java né mais prática e barata de se ter acesso a séries e filmes que antes para poder assistir você tinha que pagar por pacote de TV a cabo ou então você tinha que baixar arquivo por arquivo no torrent e assim senhores o rolê do streaming é outro rolê que a gente vê o ciclo repetindo tá quando a TV a cabo surge nos Estados Unidos ela surge como uma forma de baratear o acesso tá teoricamente tá mas só para a gente resumir de baratear o acesso né a grande quantidade de canais que existiam na programação por satélite nos Estados Unidos tá então se pagava uma empresa pagava para receber essas informações né na central e transmitia isso por cabo pela cidade para teoricamente baratear a transmissão por satélite o que acontece nos anos 80 nos Estados Unidos né as produtoras de conteúdo começam a processar as empresas de TV a cabo nos Estados Unidos porque elas não estão recebendo o dinheiro que elas acham justo por essa forma que foi feita e aí então a TV a cabo nos Estados Unidos começa a aumentar de valor para pagar né essas licenças que as produtoras de conteúdo queriam tá pega essa história a TV a cabo vai crescendo vai ficando cada vez mais caro e ela né estabiliza num tanto de usuários ali que ela não anda mais corta agora para a época do streaming né corta para a época do streaming a Netflix surge como uma alternativa barata aos canais de filmes da TV a cabo e aí gente acontece o mesmo ciclo da TV a cabo as grandes produtoras de conteúdo começam a botar pressão na Netflix e nos outros streamings para que elas sejam melhor remuneradas né e aí a gente vive a situação que a gente tem hoje em que para você ter todos os filmes possíveis você tem que assinar Netflix Apple HBO né e voltamos a época da TV a cabo com os preços inclusive da TV a cabo Netflix hoje está 50 e tantos reais né o Prime está o valor da assinatura do Prime que está em quase 20 reais o HBO está em 20 reais entendeu e vai indo agora tem Discover tem não sei quem lá percebe é o mesmo ciclo voltou lembra do fone kit das teles querendo proibir chamada via zap lembro né chamada de VoIP deveria ser proibido é sempre assim gente sempre sempre é sempre o grande capital tentando né tirar a maior a maior quantidade de dinheiro que ele conseguir se existir algo com muitas aspas disruptivo como o Netflix foi é questão de tempo para isso se estabilizar e voltar a ser como era antes tá vocês podem reparar a gente não vive numa época de produção de conteúdo e consumo de conteúdo mais barato entendeu quem aqui é da época de DVD por exemplo vai lembrar que ou você gastava seus 40 reais aí por mês 20 reais por mês no camelô ou na locadora entendeu então o que aconteceu por exemplo no caso do Netflix é que você gasta esse dinheiro pelo streaming agora mas né o rolê é praticamente o mesmo lá no outro lado do muro puxaram um assunto muito bom que o Bruno não puxou aqui até agora e eu acho que vale a pena a gente trazer que é a questão da preservação digital a pirataria também ela tem um fator muito importante na preservação digital de obras tem filmes que não tem catálogo de streaming nenhum tem jogos que não são mais vendidos pior ainda tem jogos que até são vendidos e não rodam mais e a versão pirata roda então esse é um rolê muito importante um rolê de que hoje mesmo que você tenha comprado uma licença muitas vezes de um jogo ou de um filme você não consegue se utilizar disso porque você não tem mais como executar isso no caso do jogo as versões param de funcionar as versões piratas muitas vezes continuam funcionando no caso de filme você precisa ter um DVD você precisa ter alguma forma ali e você se você não preservar digitalmente isso em alguns países a preservação digital é considerada pirataria você não tem direito de assistir um filme que você comprou em DVD em VHS e enfim qualquer um que pode pagar prefere pagar 20 ou 30 reais no streaming do que ter que ir atrás de baixar arquivos ou usar programas duvidosos usar um Spotify é muito mais prático do que baixar músicas no For Shared poder comprar um jogo usando Pix na promoção da Steam pra muitas pessoas é mais prático do que ir atrás de baixar em algum site e tendo ele na Steam você tem acesso a biblioteca lista de amigos contagem de horas e etc o Game Pass também é outra forma prática e acessível toda essa acessibilidade e praticidade conseguiu matar bastante da pirataria e teve muito mais efeito do que botar o FBI pra perseguir sites de torrent mas não foi possível eliminar por completo porque tem pessoas que pra elas elas sentem que não vale a pena pagar por um jogo ou programa e tem pessoas que até hoje não tem condição de comprar não é porque ela comprou um celular ou console parcelado que magicamente ela vai ter dinheiro pra comprar todos os jogos por ainda existir a necessidade formas de pirataria seguem existindo e até evoluindo como as plataformas piratas pra ouvir música e assistir série e mesmo com a pirataria diminuindo muito nos últimos anos ainda tem empresas que tentam combater de uma forma mais direta como a Ubisoft ela é conhecida por colocar um protetor chamado Denuvo nos seus jogos que serve pra atrapalhar a galera na hora de piratear porque pra um jogo bom ponto bom ponto Bruno tem um outro ponto aqui no caso de jogo que a pirataria resolveu demais tá teve vários jogos que se você comprou o jogo você não conseguiu jogar porque o sistema anti-cheat do jogo ou anti-pirataria do jogo cagou a vida de quem comprou e a galera que conseguiu usar o pirata tava jogando porque não cagava o computador da pessoa tem um caso emblemático de anti-pirataria da Sony gente da Sony tá a Sony ela ela colocou um rootkit né rootkit é um é um vírus que ele consegue ir mais fundo no sistema operacional e tomar o controle de certas operações do sistema operacional a Sony colocou um rootkit se eu não tô enganado num CD de música pra ele não ser pirateado e isso cagou o computador de um monte de gente vocês verem né como como ações anti-pirataria né afetam e a multa que a Sony teve que pagar foi um tapinha na mão se tivesse sido se tivesse sido algo proporcionalmente ao impacto que ela causou a Sony nem existiria provavelmente mas é sempre assim né o que a gente faz contra as empresas é extremamente horroroso o que as empresas fazem contra a gente é jogo dentro do capitalismo paga uma multinha aqui que tá resolvido rodar ilegalmente ele precisa ser craqueado você meio que precisa convencer o jogo de que ele é original sabe esse denuvo é uma proteção que serve pra atrasar os crackers pra dar um trabalho maior pra eles sabe pra uma empresa se dedicar tanto nessa guerra é porque ela acredita que pirataria atrapalha seus lucros só que tem empresas que vem a pirataria de outra forma como a CD Projekt sem outro ponto colocaram aqui sem falar que denuvo afins cagam a performance pirataria roda mais liso um ponto esse é o absurdo que a gente vive como essas ferramentas elas precisam ficar executando e verificando se o programa é original ou pirata a todo instante o desempenho do jogo original pode ser pior do que do jogo pirateado parabéns a indústria dos jogos por conseguir essa coisa maravilhosa Magic Red criadores The Witcher e Cyberpunk quando o The Witcher 3 foi lançado não tinha nenhuma proteção contra a crack então no mesmo dia do lançamento já tinha gente pirateando e ainda assim o jogo foi um sucesso em vendas o Cyberpunk 2077 em seu lançamento ele também não tinha nenhuma proteção e por conta disso no mesmo dia já tinha gente pirateando inclusive eu lembro de ver uns moleques se achando e falando coisa tipo nossa não mano que eu sou muito foda olha só eu já consegui piratear o Cyberpunk sendo que a empresa sequer tinha tentado se proteger contra a pirataria e apesar do desastre que foi o lançamento desse jogo a gente sabe que ele também vendeu bem lembra do Minecraft Bai Anjo Caído que eu falei mais cedo então o Not criador do Minecraft já disse uma vez no passado que não vê problema em a pessoa piratear seu jogo olá Not olha eu realmente gostei do jogo mas não tenho dinheiro pra comprar pensei em pelo menos vir te pedir uma conta de graça antes de eu ir piratear apenas piratei se você ainda gostar do jogo quando tiver condições de comprar no futuro compre mas não se esqueça de se sentir mal essa definitivamente é uma ideologia muito interessante que a CD Projekt Red também compartilha de que aquele que pirateia nem seria cliente e eu já vi muitos gamers que tem isso em mente de piratear um jogo pra ver se é bom ou porque não tem grana e deixar pra comprar o jogo quando tiver condição mas assim pode ser que The Witcher Cyberpunk e Minecraft sejam apenas as exceções e na verdade empresas como a Ubisoft perdem milhões e milhões de dólares com pirataria não dá pra saber e quando eu digo que não dá pra saber realmente não dá porque as pesquisas que foram feitas em cima disso tem grandes chances de serem enviesadas tanto a favor da pirataria quanto contra a pirataria então acaba sendo subjetivo sobra pra nós interpretar isso sob nossa visão de mundo as empresas no fim do dia conseguiram o que queriam conseguiram clientes que antes estavam na pirataria eu mesmo que por muitos anos pirateei o Photoshop hoje tenho a versão original pagando uma assinatura mensal e sinceramente é um sentimento muito bom você finalmente Não, não, não peraí vou até deixar ele terminar de falar aqui peraí, peraí que ele ia terminar Não, eu não tenho Nossa, Bruno se tem uma coisa que eu odeio na minha fatura é pagar a Adobe cara você não faz ideia do quanto eu odeio quanto é o dinheiro com mais ódio que eu gasto todo mês tá você não faz ideia de como isso a Adobe ela provavelmente movimenta 40, 50% garantido por mês do meu ódio contra o capitalismo tá porque eu sou obrigado a pagar um programa merda pra uma empresa horrorosa entendeu e é uma coisa que eu só tenho que fazer por conta de capitalismo porque se não fosse o capitalismo era diferente era totalmente diferente até porque eu acho que se não fosse o capitalismo eu não tava nem fazendo agitação comunista na internet eu já falei pra vocês eu ia estar provavelmente fazendo alguma coisa mais interessante da minha vida não que eu não ache interessante fazer live tá só tô falando que é interessante em termos produtivos tá eu ia estar cozinhando eu ia estar trabalhando com alguma coisa né que agregasse mais valor né numa sociedade comunista né só pra ficar assim né porque dá a impressão que eu tô falando que não tem valor fazer live eu acho que no capitalismo tem porque eu tenho que denunciar tenho que reclamar mas no comunismo eu já falei pra vocês eu queria estar de repente fazendo uns hamburgão ali tomando uma cerveja com vocês e era isso tá desprezei vocês não não desprezei vocês não muito pelo contrário o que a gente faz agora que a gente tem essa porcaria de capitalismo é muito mais do que importante pô fora que pra eles é de graça né um usuário a mais ou a menos é só o download e aí o download é um valor ínfimo streamer snobo chat veja grave 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 nem precisar ficar indo atrás de craques em sites duvidosos e a galera mais velha que tá assistindo isso vai se identificar com esse sentimento mas nem tudo são flores senhores vocês sabem como as grandes empresas funcionam elas sempre querem aumentar seus lucros por conta disso várias empresas que conseguiram um novo espaço e novos clientes ficaram gananciosas antigamente tinha tipo dois streamings com Bruno elas não ficaram sempre foi cara o mecanismo pelo qual o capitalismo opera né não é ganância do ponto de vista moral tá não é não é isso mas é um mecanismo que precisa obrigatoriamente continuar a reprodução do capital você precisa sempre tá ganhando mais e sempre explorando os trabalhadores então essa o que a gente chama de ganância é algo que dentro do capitalismo ele é estrutural e ele é o que precisa pra que a burguesia mantenha o seu poder nessa sociedade tá então não não vou puxar ganância como um aspecto moral tá a ganância é um componente necessário pro funcionamento do capitalismo só usando ganância aqui da forma como a gente a gente né de uma forma mais simples tá chamando de ganância tá mas o burguês o detentor do capital os acionistas da adobe que a gente tá discutindo os acionistas da action ah action ah action ah foda-se da blizzard entendeu esses acionistas eles precisam continuar fazendo dinheiro continuar né é activision gente a hora que trava não sai nunca mais tá mas voltemos com um catálogo enorme de coisas até que as empresas olharam pra isso e pensaram cara se eu tirar minhas produções dessa plataforma aqui e lançar minha própria plataforma eu acho que eu vou lucrar mais e aí cada dia que passa surge mais e mais streamings pra você assinar e os conteúdos ficam divididos em diferentes plataformas vamos dizer que antigamente você pagava 35 reais e você tinha acesso a uma plataforma que tinha todos os filmes e séries que você gostava hoje em dia já não é mais a mesma coisa você paga 35 em uma e aí 40 em outra pra assistir uma série específica olha olha só esse exemplo é bom tá porque esse exemplo não é pirataria mas ele é quase tá contar um caso pra vocês quem aqui precisa usar Fire TV ou qualquer dispositivo desse porque tem uma TV mais antiga pra poder rodar aplicativo de streaming é e usa HBO sabe que por exemplo no Fire TV da Amazon não tem HBO porque a Amazon ela quer ela quer ganhar o dinheiro da HBO por dentro do canal do Prime da HBO aí a gente tem meio que piratear não é piratear que fique claro mas você tem que baixar o aplicativo de algum site externo pra colocar no seu Fire TV pra você poder acessar a HBO que você paga todo mês né num 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 dispositivo que você comprou e é seu Globoplay era era agora não é mais tá não é mais não tem Paramount também eu quero ver meus Star Treks e não posso a Paramount é outro outro exemplo ela ela é um canal dentro do Prime que a Amazon quer que você pague pra ela então mas esse é o ponto Kenneth quando tá dentro do Prime se você faz uma assinatura por fora e ela é mais barata você não consegue logar no Prime com essa assinatura eu não consigo logar na minha assinatura da HBO dentro do do Amazon Prime eu tenho que pagar pra Amazon pra desbloquear o canal e aí 30 em outra pra assistir um filme específico fica totalmente inviável por conta da ganância por conta de querer só a própria fatia do bolo essas empresas não enxergam que fazendo isso que dividindo em várias plataformas as coisas faz a galera retornar pra pirataria isso quando a empresa não é extremamente ganancial não não retornamos à pirataria vamos para a revolução minha gente a gente precisa tirar os meios de produção daqueles seres gananciosos que ele tá falando aqui no vídeo tá a gente precisa disso a pirataria ela né ela resolve um ô meu Deus um sintoma que a gente tem mas a raiz a raiz tá é a gente tomar os meios de produção ansiosa tipo a Netflix que hoje em dia não permite que você compartilhe senhas com pessoas que não são da mesma casa que você apesar de ter sido a favor disso no passado e uma coisa que as empresas aprenderam é que a assinatura é marketing muito mais lucrativo do que vender um produto uma vez só o Photoshop por exemplo eu não posso só comprar ele por um valor fixo eu tenho que ir lá e pagar 40 reais todo mês claro que é mais prático do que antigamente mas definitivamente quando você tem tipo 5, 6, 7 assinaturas no seu cartão começa a ficar pesado e as empresas sabem muito bem que a maioria das pessoas esquecem de cancelar certas assinaturas agora vamos pegar os jogos por exemplo as empresas tem ficado cada vez mais avançadas a Adobe a Adobe é um exemplo maravilhoso disso é pesado pra caramba o que entra de live praticamente vai todo ele pra Adobe então olha só que coisa linda a Twitch fica com 70% dos 30% que sobra praticamente tudo vai pra Adobe olha que mundo maravilhoso de produção de conteúdo e gente sim infelizmente confia em mim que eu não posso piratear hipótese alguma nada a vontade pra encarecer os seus jogos tanto no Brasil quanto na gringa mas aqui no Brasil e em outros países a Steam tem um sistema lindo de regionalização de preços aonde o jogo é um valor diferente em cada país sabe porque se você pega o valor base em dólar e só converte pra moeda de todos os países do planeta em alguns países vai ficar extremamente caro por isso existe o preço regional mas mesmo existindo isso que faz com que mais pessoas tenham acesso a um jogo existem empresas que não adotam o preço regional como a Square Enix mas Bruno então você está falando que as empresas não podem querer lucro não não é isso que eu estou falando a empresa pode fazer o mas um dia você vai falar isso um dia a gente vai trazer e vai ter o camarada Bruno Rataki esse dia vai chegar ainda um dia você vai falar que dentro do capitalismo não a gente não quer que elas tenham lucro mesmo a gente quer acabar com isso o que ela quiser mas eu estou no meu direito de criticar e mostrar que esse tipo de atitude faz o usuário retornar para a pirataria mas a verdade é que as empresas conseguiram acomodar tanto as pessoas com tanta praticidade que o Netflix por exemplo fazendo aquilo lá de proibir compartilhamentos de senhas cresceu em lucro em vez de perder lucro porque pagar caro pela assinatura ainda é mais em conta do que ir atrás de formas piratas de ter acesso àquele conteúdo agora imagina um mundo que não existe pirataria onde você não pode se opor a certas atitudes de empresas vocês entendem que com isso a pirataria volta a ser algo útil e necessário de certa forma a pirataria se torna um ato de protesto contra certas empresas mas devemos lembrar aqui que existem diferentes tipos de pirataria a pirataria se transforma num ato de protesto contra as empresas quais? sim piratear uma empresa bilionária é uma coisa agora você piratear um jogo indie onde o dev depende daquele dinheiro aí é outra história uma empresa bilionária tem dinheiro de sobra pra gastar com divulgação e tem clientes fiéis um dev indie não o mesmo vale pra livros um escritor famoso tem divulgação e clientes fiéis um escritor novato não inclusive deixa eu dar um último exemplo aqui sobre acessibilidade e praticidade direto da boca de um dev indie gringo pirata 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 é generally um issue of economics você either can't afford a game você pirata ou você não pode conseguir o game porque você não tem acesso a game so let's take brazil for example brazilians in my chat rise up i love you guys brazil has a very big problem with pirata but it's not because they're jerks brazil has a problem with pirata because economically it doesn't make sense to buy games in brazil they're usually dramatically expensive so the way that i This is a depoimento que prova muito o meu ponto desenvolvedoras gigantes que não barateiam seus jogos em regiões são gananciosas acham que seria injusto com os gringos ter país que paga menos acham que geral usaria VPN só para pagar mais barato sendo que isso é um problema que a plataforma tem que resolver você não pode culpar um país inteiro e afetar um país inteiro só porque alguns gringos usariam VPN para pagar mais barato em um jogo e voltamos naquilo mais uma vez senhores se a pessoa pirateou por não ter condições de comprar ela nunca seria um cliente em primeiro lugar mas se ela gostar do produto pode ser que ela se torne quando tiver condição assim seja desculpa Bruno aqui eu vou discordar quem é esse levei vantagem metafórico aqui porque de verdade se você tem dinheiro para comprar chega a ser até meio burrice você não fazer com exceção de quando a própria proteção antipirataria e coisa do tipo cagou no computador das pessoas porque você não vai ter problema legal no capitalismo você não vai ter dor de cabeça você não vai ter encheção de saco então se você é uma pessoa que o dinheiro não faz diferença mas não transforme um ato revolucionário que é a pirataria em um simples levei vantagem e com certeza tem empresas que já perderam dinheiro por conta de pessoas que preferiram piratear em vez de comprar eu não vou negar isso tem sim o seu lado ruim existe a galera que não tá nem aí e sai por aí pirateando jogos indies e livros de escritores novatos eu não defendo esse tipo de coisa mas senhores pela última vez eu não tô falando que você deve piratear eu tô te hoje sem a pirataria a gente até pode discordar ali na parte das leis em algumas interpretações mas não dá pra discordar desse fato e isso é um pouco doido né e olha que eu nem toquei no ponto da pirataria ser importante na preservação digital na preservação de arquivos antigos que você não consegue acessar nem pagando como séries e filmes que não estão presentes em nenhum streaming porque isso será um assunto pra outro vídeo um vídeo apenas sobre preservação digital mas só vai o caso esse vídeo aqui consiga alcançar 50 likes será que a gente consegue senhores será que a gente consegue bater a meta de 50 likes eu não sei eu não sei acho que é um número muito grande mas agora conta aqui pra mim como a vou começar a fazer isso eu só vou continuar fazendo cortes se esse vídeo conseguir bater a meta de 20 likes eu não sei se a gente vai conseguir 20 likes mas se conseguir eu farei mais cortes por causa desses 20 likes aí tá a pirataria te ajudou a ser a pessoa que você é hoje e você já passou pela fase de ter condições de comprar as coisas que antes pirateava se sim quais não faça essas perguntas da boca pra fora eu realmente quero ler depoimentos nos comentários desse vídeo e tá permitido fazer textão eu acho que isso é tudo nossa vocês colocaram aí tem muita coisa que foi perdida por causa disso dublagens antigas nossa dublagem antiga é um misto de tudo quanto é lixo de proteção de direito autoral que se tem na nossa sociedade que pra vocês terem uma base boa parte das dublagens antigas que foram perdidas elas não foram perdidas é só que os estúdios não querem pagar os direitos autorais dos trabalhadores que dublaram isso pra poder usar atualmente e sai mais barato mandar redublar isso daí que já foi dublado no passado tá então é mais barato pagar pra um trabalhador hoje refazer esse trabalho do que pagar pros que originalmente fizeram tudo por hoje senhores muito obrigado por me escutar até aqui agradeço de coração eu vejo vocês numa próxima fiquem bem e tchau 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 valeu eu gosto do conteúdo do Bruno acho o Bruno um menino que dentro da ideologia dominante ele já tá vendo um pouquinho uma luz no fim do túnel gosta do jeito que ele faz os roteiros dele e é isso gente o problema não é a pirataria o problema é o capitalismo curta, comenta compartilha segue o canal e valeu a todo mundo que ajuda a financiar aqui os cortes do YouTube tchau tchau